é quando vem parcial do nada e vai comer um peça que vai se ligar essa luz aí e fechar né eu capetinha no ombro velho e o outro cara você vai me comer porque você me com eu ia comer a pudim era o Pelicano e tava com medo todo mundo aí